Saiu tão a guardar edital da CEAP do Rio. Se você tem nível superior em qualquer área e quer entrar para a área de segurança pública, a hora é agora. São 300 vagas imediatas, mais cadastro de reserva e uma remuneração de mais de 7 mil reais mentais. Já pensou? Então não perca mais tempo. As inscrições começam do dia 11 do 11 até o dia 12 de dezembro pelo site da COSEAC. E as provas serão aplicadas no dia 23 de fevereiro do ano que vem. Se você começar agora, dá tempo de se preparar. Venha estudar com quem mais entende de concursos públicos. A Degrau está com turmas abertas.